Ah, a gente ama preparar mariscos. E na companhia de linguiçinha defumada e produtos Só Coco, é uma delícia. Vamos cozinhar? Corte a linguiça. E refogue com óleo de coco Só Coco. Os mariscos vêm em seguida. Depois, acrescente o alho amassado. A pimenta. E um pouco de sal. Regue com vinho branco, para dar aquele caldinho gostoso. Salsinha dá sabor extra ao prato. Pique bem fininho. Agora, vem aquele ingrediente que deixa tudo saboroso. Leite de coco, só Coco. Hum, o cheiro é uma delícia. Tampe e deixe cozinhar mais um pouco. Olha que lindo. Vamos para a parte final. Um pãozinho para acompanhar os mariscos. Agora é montar o prato. Conta para nós. Com quem você vai dividir essa delícia? Que você vai dividir essa doícia? Você vai dividir essa delícia? Obrigado.